Centros de Saúde da periferia continuam a registrar demanda depois do condicionalismo provocado pelas manifestações. E o Centro de Saúde de Marraquen registrou uma enchente jamais vista e os pacientes falam de falta de transporte para chegar à unidade sanitária. Depois de sete dias de condicionalismos, este é o cenário do Centro de Saúde de Marraquen. Enchente ao ponto de os pacientes sentarem no chão. Elton chegou muito cedo, até foi atendido, mas não sai satisfeito. Demoraram-nos de atender até abrir às nove. Já nesse momento me atenderam, mas o que eu queria não aconteceu. Porque não tiraram o dente, estão dizendo que os materiais já acabaram. Não tem como, mas eu quero tanto tirar esse dente, porque estou mal mesmo do dente. Faz tempo, mesmo que estou a tentar vir para tirar dente, mas está me deixando sofrer muito. Por viver em Cocol, no município de Marraquen, diz que enfrentava dificuldades para ceder ao transporte. E agora deve esperar mais sete dias, segundo a unidade sanitária. Pode ter carro de lá para ir na estrada, na estrada já para cá nunca vai conseguir ter carro. Dona Maria teve sorte, porque nos dias de manifestação não tinha nenhuma consulta. Foi marcada para hoje, mas encontra a unidade sanitária lotada. Sim, mas o meu dia era hoje mesmo. Sim. Encontrou o hospital cheio? Sim, desde a 6 estive aqui. Não foi atendido? Sim, falta de comprimento. Ficou na fila para o atendimento médico, agora também está na fila para a farmácia? Sim, sim. Dona Filismina não conseguiu ir ao hospital ao longo da semana devido à falta de transporte, mas diz-se feliz hoje e aguarda pelos medicamentos. Não foi mal, mas já parou com o bolo. A fila era longa, tanto para o atendimento como para a compra de medicamentos. Vim hoje apenas para o atendimento. Sim, não teve nenhum sobressalto para chegar até aqui. Hoje está vindo do bolo. Sim, cheguei aqui tranquilamente, sem nenhum problema. Desistir da consulta não é alternativa, pois os pacientes consideram os próximos dias incertos. Daí, a solução é permanecer na fila. Desistir da consulta não é alternativa.